Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos Sem sombra de dúvidas, dezembro é um mês festivo Inclusive hoje é meu aniversário E 19 de dezembro é aniversário do Oliver Que estava aqui, que eu senti o barulhinho dele Mas enfim, falando de festas Hoje eu estou aqui para mostrar algumas opções de perfumes Para arrasar no final de ano Espero que vocês gostem Então, vamos ao vídeo Eu vou começar falando de alguns perfumes Que são adequados para uma confraternização De final de ano no trabalho Ou até mesmo um happy hour com os amigos Nessas situações eu gosto de ser notada pelo meu perfume Mas não quero incomodar ninguém Bom, eu acredito que o Burberry Breath Rhythm Seja perfeito para esse tipo de ocasião Ele é fresco, suave, prolonga a sensação de banho tomado E tem a nota de lavanda muito evidente Esse perfume tem uma delicadeza que engana Porque é impossível passar despercebida Usando o Burberry Breath Rhythm Não é por acaso que ele é um dos meus campeões de elogios Eu tinha parado de falar dele aqui no canal Porque estava bem difícil de encontrá-lo Mas recentemente eu consegui comprar um na Mac Decants Estou esperando ele chegar Não sei se lá ainda tem esse perfume Mas de qualquer forma Vale a pena dar uma passadinha no site www.macdecants.com.br Eles também atendem pelo Whatsapp Enfim, no box de informações Eu sempre deixo todos os contatos da Mac Decants Eu sempre digo que a gente arrasa Quando usa o que gosta Mesmo que o nosso perfume seja mais suave Mesmo que ele não projete tanto nem deixe rastro E se tem um perfume que marca presença Pela elegância e pela delicadeza É o Glamour Ele combina notas cítricas Notas florais Patioli Sândalo Canela Almiscar Ele tem também um toque atalcado que eu adoro Em resumo Esse perfume é muito bem construído Ele é super equilibrado Nem sei porque eu demorei tanto tempo Para comprar um Glamour Do Boticário Esse daqui É um dos perfumes que mais fixa em mim Ele fixa por umas 7 horas Com projeção moderada Ele jamais vai incomodar o olfato alheio Mesmo assim ele projeta o suficiente Para chamar a atenção de quem está perto O Ângel Demont Le Sequel de Parfum da Givenchy É um perfume que eu amo Mas por incrível que pareça Eu só falei dele uma vez no canal Se não me engano Nem sei porque isso aconteceu Afinal de contas eu uso muito esse perfume Esse já é o meu segundo frasco Enfim O importante é que agora ele está aqui Graças a alguns inscritos Que começaram a pedir a minha opinião sobre ele Em especial a Renata Morales Renata um beijo para você E super obrigada pelas sugestões Aliás Todos vocês podem me mandar sugestões Na medida do possível Eu vou tentar atendê-las Falando sobre a fragrância Ele tem uma saída fresca e frutada Com toque cítrico Evolui para um floral adocicado E na base eu sinto um leve amadeirado Em mim ele fixa bem Mas não exala muito O Ângel Demont Le Secret É discreto, versátil, jovial Ele é a cara do verão Esse perfume é perfeito para um happy hour Ou para um evento durante um dia muito quente Agora eu vou falar de dois perfumes Que na minha opinião Combinam com eventos noturnos Como por exemplo A ceia de Natal E o primeiro deles é o Prada La Fama Intense Esse é o único perfume da linha Prada La Fama Que eu realmente gosto Ele é um oriental floral Encorpado e exuberante Ele é perfeito Para quem quer fugir da moda Dos perfumes muito doces O Prada La Fama Intense Tem na sua composição Ilang-ilang Tuberosa Jasmine Patchouli Um patchouli herbal e mentolado Ele tem também um toque atalcado Além de um leve amadeirado na base A fixação desse perfume é ótima Ele literalmente gruda na minha pele Ele é marcante Ele é intenso Como o próprio nome diz Porém em mim Ele não fica super bombástico Mas é claro que o Prada La Fama Intense Chama atenção E sempre me rende elogios Quem me acompanha Sabe da minha paixão Pelo Jador Quando eu soube do lançamento Do novo Jador Absolu Eu já fiquei curiosa Para testá-lo Na verdade Eu estava mesmo ansiosa Para comprá-lo Então eu aproveitei O desconto na Black Friday E acabei comprando esse Daqui na The Beauty Box Como o Jador Absolu É uma aquisição recente Nesse vídeo Eu vou contar as minhas primeiras impressões Eu sinto claramente Nesse perfume o DNA Jador O Absolu É um Jador mais floral E mais doce Nesse ponto Ele segue o mesmo estilo Do Jador Absolu Que foi lançado em 2007 E que já tem resenha no canal Aliás Eles são parecidos sim A princípio Eu creio que o lançamento Absolu Seja até mais floral Que o Absolu De 2007 Esse daqui Tem o frescor Da Magnolia Na saída Tem tuberosa Jasmine E rosa E o Jasmine É o protagonista Na base Ele tem uma doçura Que me remete Ao mel da flor De laranjeira Eu ainda vou testá-lo melhor Mas já adianto Que o novo Jador Absolu Fixa o dia inteiro Na minha pele E projeta bastante Esse perfume Tem a elegância Característica Do Jador Porém É muito mais marcante Agora eu vou dar dicas De perfumes Para balada Ou para festas Como o Réveillon Eu já contei aqui Em outro vídeo Como o Tio Antio Vip Party Fever Da Carolina Herrera Me surpreendeu Eu não tinha Grandes expectativas E acabei gostando Bastante dele Apesar desse perfume Ser classificado Como um floral Frutado Eu não sinto Aqui nada De floral O Tio Antio Vip Party Fever Tem um acorde Com framboesa E lixia Que me lembra Um coquetel De frutas Ele tem O frescor Das notas Oceânicas E tem também Uma base Levemente amadeirada E almiscarada Esse perfume Tem uma vibe Tropical Que combina Com baladas De verão Ele é marcante Porém não sufoca Mesmo em noites Muito quentes Só um detalhe O Tio Antio Vip Party Fever Infelizmente É uma edição limitada Eu até ia esperar Um pouco Para comprá-lo Mas quando eu soube Disso Eu logo Garanti o meu Enquanto o Tio Antio Vip Party Fever É um perfume Para o calor O Ilia Secreto Da Natura É um perfume Muito mais adequado Para o inverno Ele é poderoso E envolvente Ou seja No verão Eu só consigo Usá-lo à noite Na saída O que predomina É a suculência Da ameixa E da uva À medida Que ele evolui Eu sinto A orquídea E na base Ele tem Muita Fava Tonka E um toque De café O Ilia Secreto É um perfume Doce Muito cremoso E sensual Que não só Fixa Como projeta Bem Mesmo usando Poucas borrifadas Ele se destaca Entre os outros Perfumes Então Para uma balada Ou uma festa De Réveillon O Ilia Secreto É uma boa Alternativa Outro perfume Que se destaca Sempre É o Ilian Ou Alien Ou de Parfum Da casa Thierry Mugler Por mais Que eu goste De fragrâncias Delicadas No meu dia a dia O Ilian É um dos meus Preferidos Já há muito tempo Porém Eu deixo Esse perfume Para ocasiões Especiais Para quando Eu me arrumo Um pouco mais O Ilian Não tem Uma grande evolução O jasmin Está presente Desde a saída Até o dry down Mas ainda assim Ele é um perfume Fascinante Ele é balsâmico Misterioso Quente Sensual E fica sem mim Por mais de 12 horas Isso sem contar A projeção Esse perfume Deixa rastro E domina o ambiente Como poucos Quem usa o Ilian Tem que estar Preparada Ou preparado Para ser o centro Das atenções Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De deixar o like E também Se inscrevam No canal E me sigam No Instagram Para saber Tudo o que vai Acontecer aqui Um beijo Enorme a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo